A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 31 a 37 Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia atravessando a região da Decápole Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos cuspiu e com a saliva tocou a língua dele olhando para o céu suspirou e disse é fatal e quer dizer abre-te imediatamente seus ouvidos se abriram sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém mas quanto mais ele recomendava mais eles divulgavam muito impressionados diziam ele tem feito bem todas as coisas aos surdos faz ouvir e aos mudos falar ninguém passa em vão perto de Jesus o pecador o cego o surdo o mudo o peregrino a criança a mulher adulta e daí por diante ninguém passa em vão perto de Jesus todos são tocados pela sua palavra pelos seus gestos pelo seu poder curativo e pela salvação que ele oferece trazem a Jesus um homem que era surdo mudo o senhor toca naquele homem e toca com a própria saliva é impressionante esse gesto simbólico e assim os ouvidos e a língua daquele homem se abrem e o homem é curado transforma-se totalmente a vida das pessoas que dele se aproximam na celebração do batismo o sacerdote diz o senhor Jesus que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem te conceda que logo possas ouvir a sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai é um gesto que nós usamos quando fazemos o batismo das crianças mas eu quero lhe propor um olhar voltado para Jesus e uma prática daquilo que o evangelho diz a seu respeito ele faz bem todas as coisas Jesus faz bem todas as coisas nós também olhando para ele e com a sua graça somos chamados a fazer bem todas as coisas desde os pequenos gestos as atenções o olhar o cuidado uns com os outros fazer bem todas as coisas é palavra de vida eterna o dinheiro o dinheiro é a sua graça o dinheiro e a sua graça a sua graça